Bom, gente, meu nome é Marques Matos, né, eu tenho um nome artístico que é Margosa Simpson. Esse nome veio do João dos 24, né, mas eu já tinha esse apenido um pouco antes. Eu sempre, toda vida de criança, sempre fui muito apaixonado por ver as coisas, ver os atores, ver aquelas coisas todas. Então, deus de criança, eu fui muito apaixonado, muito mesmo. E um dia eu resolvi, né, falei com a minha mãe, falei, mãe, eu não vou mais trabalhar assim, desse jeito, só vou trabalhar com teatro. Ela pegou e me deu a benção, falou, meu filho, segue sua profissão. Aí, até hoje eu sigo minha profissão. A minha profissão hoje é artista e produção. Eu faço produções também, animo chá de panela, é velório, o que quiser. Já fiz muito personagem, já fiz Feliz Ano Velho também, fazia um médico que dava notícia, pro Marcelo que ele estava paraplético. Só que a Margosa veio muito, veio assim muito presente, porque muita gente assim me via na rua, brincava, via que eu estava fazendo, fazendo algum trabalho ou outro. Então, as pessoas viam a Margosa. Então, pegou esse nome a Margosa. Tem gente que não sabe o meu nome, tem gente que já me grita na rua, oi, a Margosa, a Margosa. Mas eu vou contar uma história. Esse ano, no primeiro dia do ano, eu postei no meu Twitter que eu queria casar. Eu falei, eu tenho que casar esse ano, porque se eu não casar esse ano, vou ficar com coroa pro resto da vida. E me mandaram vários e-mails, várias coisas, e eu conversei. Aí um rapaz falou pra mim assim, pra você casar, você tem que frequentar um centro espírita. Ele me mandou um link do centro espírita virtual. Menina, eu falei com Oxalá ao vivo, há cores lá. Imagina, na década final de 80, 90, você ser homossexual. Naquela época era muito preconceito. E nós tínhamos uma turminha de amigos. Então, cada um tinha um nome, um nome aqui, outro ali. E eu peguei e falei, por causa do meu nome ser Marques, né, os meus filhos, então vai ser ficar Margarete. Aí um grande amigo meu um dia, eu sempre era muito mal-humorado, brigava com o mundo todo, eu fosse, essa bicha não é Margarete, nada, essa bicha é a Margosa. De noite, no outro dia, só todo mundo me chamava de Margosa. Nunca mais saiu. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não gosto, assim, eu brinco com todo mundo e tal, mas eu brinco só com amigos. E a Margosa já não tá nem aí. A Margosa já sai no meio da rua, no povo, um povo brinca, um abraço, outro senta aqui e tal. Então tem isso, ela é desinibida. E ao tempo que se eu fosse desinibido com a Margosa, talvez eu tinha florado um personagem masculino. O Ju Anos 24 foi um programa que ficou em cartaz 16 anos. Até hoje, pelo menos dentro do estado de Goiás, um espetáculo ficou 16 anos. E era um humor, tinha teatro, tinha dança, tinha entrevistado. E a característica do Ju era todos os homens se vestirem de mulher. Então tinha personagens femininos e personagens masculinos. Ele foi um grande marco mesmo dentro do teatro, porque a gente trabalhou totalmente sem verba. A gente vivia da bilheteria. Quantos e quantos nós fizemos que a gente não ganhava um centavo, porque pegava o dinheiro da bilheteria, aí ia pagar um figurino, ia pagar uma roupa, ia investir. Foi investimento, foram 16 anos de investimento. Bom, gente, muito obrigado, tá? Um beijo, um abraço pra todo mundo.